Música O programa Mãe Coruja está no estúdio de fotografia Débora Pitangui Débora, é um prazer estar te recebendo no nosso programa hoje Prazer é todo meu Hoje a gente veio aqui pra saber um pouquinho do seu trabalho, da sua carreira, como tudo começou? Olha, tudo começou com hobby Comecei, usava muito meus filhos de modelo Começou assim, fazendo book, eu montei o estúdio, a intenção era fazer books Aí comecei fazendo book de crianças, book de gestantes, de adultos, de modelos mesmo E também ingressei na carreira de social Hoje também trabalho fazendo casamento, 15 anos, eventos corporativos Mas o meu foco em estúdio é gestante e bebês Como é que você trabalha com a gestante, até com uma criança também Porque a gente sabe a dificuldade de uma criança ficar parada pra tirar uma fotografia Então, criança em especial, você não pode forçar a criança a fazer a pose Você tem que agir bem naturalmente, porque criança você tem que captar o momento dela E a gestante a gente procura captar bastante emoções Tanto é que as gestantes não estão mais querendo fazer fotos em estúdio Elas estão querendo fazer foto externa, em contato com a natureza, vai o casal Então a gente explora bem aquela intimidade do casal, sabe? Aquele momento onde tá passando bastante emoção mesmo E pra uma gestante, a partir de que momento da gestação fica já uma foto bonita? Eu acho que a partir do sétimo mês é o ideal Antes disso, eu acho que não fica legal E a foto de família, que é tão gostoso Depois a gente vê que realmente passou o tempo, o filho já tá moço E a gente, se a gente não tirar esse tipo de foto, acaba passando mesmo Olha, hoje em dia é uma coisa muito procurada a foto em família Por quê? A gente tá resgatando isso Por a gente ter a facilidade hoje da câmera digital Então, a gente tá acomodando e não tá revelando as fotos Então, por isso mesmo, hoje os pais têm procurado fazer os books em família Porque aí você tem aquela obrigação de estar fazendo book Colocando em porta-retrato E as famílias estão se unindo nesse momento Juntando os filhos, entendeu? Porque é difícil você juntar pra fazer uma foto bem legal Antigamente, eu lembro dos meus álbuns Que a gente tirava foto e colava em papelão Hoje é completamente diferente Existem os fotolivros e você tem muitas opções de álbuns aqui É, hoje em material fotográfico você tem um leque de opções muito grande Álbuns encadernados, álbum em fotolivro Que até o custo sai mais barato, mais acessível Pra família tá fazendo um álbum da família mesmo Até mesmo pra presentear Débora, eu tive uma ideia O que você acha da gente tá lançando um desafio Pras mamães corujas terem um fotolivro dos seus filhos? Ótimo, tá lançada a ideia Vamos lá, como que a gente vai fazer? Então, vamos lá Basta contar uma história, uma passagem Um momento muito importante que você teve com seu filho É só mandar um e-mail para Programamãe coruja Arroba hotmail.com Tá lançado o desafio Espero você e seu filho aqui Débora, obrigado por você ter participado do nosso programa E pra quem quiser entrar em contato com você Qual que é o endereço, o telefone O meu site é www.deborapitangui.com.br O endereço fica na rua Marechal Deodoro, 1499 Os telefones 3877-3060 3023-1919 E 8129-4746 Venha pra conhecer meu portfólio Será um prazer recebê-los Na, 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 na